Bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo. Eu não gravei quando eu voltei do Pernambuco, né? E hoje eu vou fazer uma transformação pra vocês aqui do banheiro. Vou mostrar aqui, virar a câmera e mostrar pra vocês, tá bom? Eu quero cobrir esse armário com esse papel contáctico que eu acabei de estar aqui no chão. Quero cobrir ele de preto e mais futuramente cobrir os ninjos, né? De preto também. Então, eu vou começar pelo armário aqui. A primeira coisa que eu fiz foi tirar os puxador, os não, o puxador. Tirei o porta-papel, tá vendo que tá mofando? Aí eu vou passar álcool pra dar aquela limpada. Tirei o porta-papel. Tirei o porta-papel. Tirei o porta-papel. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto